Eu acho que a única chance de a gente conseguir vencer esses perigos que estão acontecendo no mundo é criar comunidades fortes. Não é criar espaços de notícia, de informação, de influência, não. Por mais influente que seja um espaço, ele pode ser superado por outro que vem com uma tecnologia nova, que vem com, enfim, uma forma nova, um conteúdo novo. Agora, uma comunidade, ela se mantém forte e é resistente até à mudança de tecnologia. As igrejas são um exemplo disso. Então, você vê, o cara vai lá na igreja, no culto e etc. Mudou o padre, ele continua indo. O cara agora, o Tamar bolsonarista, o cara continua indo. O cara deixou de ser bolsonarista, ele continua indo. Por quê? A palavra igreja vem de eclésia, do latim. E eclésia quer dizer assembleia, reunião. Ele não vai para ver o padre, ele vai para se reunir. Ele vai para as pessoas que estão no entorno. Ele vai para aquela assembleia. A esquerda sempre soube disso também. Como é que a esquerda tinha força? Nas assembleias. Nas assembleias dos sindicatos. Nas eclésias da esquerda, que eram as assembleias. As comunidades até eclesiais de base. As comunidades que se reuniam em assembleias na base do povo. Então, é nisso que a gente tem que focar. Porque é o que eles fazem. O bolsonarismo tem o conceito de comunidade bolsonarista. Que a gente fica zoando tanto o negócio de WhatsApp, tia de WhatsApp. Eles se sentem fazendo parte de um grupo. De qual grupo as pessoas se sentem fazendo parte hoje em dia no campo progressista? De qual grupo as pessoas se sentem fazendo parte hoje na esquerda? De grupo nenhum. De grupo nenhum. Óbvio. Ah, o sindicato aqui, a associação ali, cada vez mais enxutos, minguados, fracos. Então, o que a gente tem que voltar a construir. O ICL é um espaço, mas o ICL não consegue, enfim, mudar o país. A gente tem que ter vários espaços como esse, cada vez mais fortes, onde pessoas que querem esse mundo, que é o mundo que a gente quer, um mundo mais fraterno, solidário, mais igual, menos injusto, menos desigual, onde essas pessoas se reúnam e se sintam parte de um grupo. Aí a gente passa a ter força. É o que eles estão fazendo. E a gente vai ver o resultado disso aqui. Já, já, na pesquisa. A gente não está fazendo.